Agora, bora separar um pedido aqui? Bom, a menina pediu um conjunto pra boneca de 34 centímetros, que é esse daqui. Que é uma blusinha, né? Uma camisetinha, uma blusinha com capuz de soft e a calça. Ela pagou 25 reais. Vai pra ela uma cartinha e um mimo. E bora pôr no saquinho. Esse saquinho, ela já vai estrear no rosa aqui, né? Olha que bonitinho que vai ficar, gente. Aqui. Um mimo. A cartinha. Aí vem aqui, nós tira essa daqui. E... Aí é só colar a etiqueta e a declaração de conteúdo. E o outro pedido é esse kitzinho, que são dois conjuntinhos. Que é o body, né? A calça de moletom, a blusinha de moletom, tá? São dois conjuntinhos. Uma calça lisa e uma calça estampada. A menina pagou 29 reais. Aí, pra ela vai o pacotinho dela, um mimo, uma cartinha. E agora é só embalar. Produtos embalados e partiu coleta. 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 Obrigado.